Música Nas instalações da Casa do Logista Atacadista em Barueri, um grupo reunido. É o pessoal do curso do programa de varejo de material de construção. Nós realizamos aí uma programação com temas sobre controle de fluxo de caixa, formação do preço de venda, análise do resultado do negócio, indicadores de desempenho da empresa, controle de estoques, visual merchandising, motivação da equipe. Na verdade nós queríamos trazer conteúdo aos nossos clientes e a melhor referência é o Sebrae, porque tem a informação, tem a experiência, tem o dia a dia de outros lojistas também. Então nós através do Sebrae conseguimos que fosse feito esse evento dentro de nossa unidade e dessa maneira trazer mais conhecimento e desenvolvimento para os nossos clientes. O que a gente quer dos nossos clientes é relacionamento e através de uma empresa como o Sebrae é mais fácil de você atingir isso. Quatro meses de encontros e aprendizados e já dá vontade de voltar. Me ajudou muito com muitos starts que eu já tive, já consegui aplicar durante o curso. Eu já estou colhendo resultados, tanto na parte de mídia social, na parte da gestão financeira, de controles, na parte de recurso humano também que a gente deu uma esmiuçada, da parte de endomarketing, valorizar os nossos colaboradores, que eu acho que é fundamental. Estou querendo agora ir para o Empreitec, fazer um curso que é super diferenciado e eu acho que conhecimento nunca é demais para todos. O mundo do empreendedorismo gira. Assim, é preciso estar atualizado por dentro das novidades do mercado. Parece que para mim acendeu a chama. A gente fica meio que apagado, né? Chega um certo tempo, a gente tem 15 anos, vai no mercado, e aí a gente fica assim, meio parado, né? Se acomoda, é verdade, se acomoda. E aqui acendeu a chama, falou assim, nossa, sabe aquela coisa de querer fazer reunião, de mexer nos preços, de arrumar a loja, né? De fazer aquela gestão, né? Então isso foi muito importante para a gente. Para isso, existe o Sebrae. Quem procura uma vez está sempre em busca de mais. Então por isso que a gente está sempre no Sebrae, sempre buscando novidades, sempre buscando consultorias. Toda a ação que a gente vai tomar lá na loja estratégica, a gente diz que o escritório de Osasco é a nossa base, porque lá a gente tem consultoria jurídica, consultoria financeira, consultoria de inovação, consultoria de marketing. Eu sempre falo que é como se fosse limpar um vidro sujo, né? Aos poucos você vai vendo o resultado e vendo do outro lado, né? Que é projetando, buscando sempre melhoria e capacitação. Quer saber mais? Entre em contato com a equipe do Escritório Regional Osasco, através do portal do Sebrae São Paulo, ou do telefone 2284-1800, e conheça essa solução do setor segmento, ou outras soluções para a sua empresa. Para você que é microempresário, empresário de uma empresa de pequeno porte, ou MEI. Legenda Adriana Zanotto